Então, pessoal, do terceiro ano, eu queria começar com vocês de onde a gente parou semana passada, com aquela questão que eu deixei para que vocês resolvessem e me enviassem a foto da resolução pelo privado. Então, quem me enviou, beleza, está montado lá a participação. Eu queria voltar para aquela questão, certo? Vamos lá. Vejam só. Até porque hoje a gente vai entrar ainda em juros simples e compostos. Número 4. A cerâmica constitui-se um artefato bastante presente na história da humanidade. Uma de suas várias propriedades é a repração ou contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico, quando submetido a uma determinada temperatura elevada. Essa elevação de temperatura, que ocorre durante o processo de cozimento, causa uma redução de até 20% nas dimensões lineares de uma peça. Suponho que uma peça, quando moldada em agila, possuía uma base retangular, cujos lados mediam 30 centímetros e 15 centímetros. Após o cozimento, esses lados foram reduzidos em 20% em relação à área original, a área da base dessa peça após o cozimento ficou reduzida em... Então, vamos lá, gente. Primeiro, ele fala de uma situação inicial, em que ele tem uma cerâmica retangular de comprimento 30 centímetros e de largura 15 centímetros. Se a gente fosse calcular a área inicial, essa cerâmica retangular, já que é uma forma retangular, a gente calcula a área multiplicando o comprimento pela largura. Então, a gente faria 30 vezes 15, o que daria 450 centímetros, já que a área é centímetros quadrados, certo? De área. Porém, ele diz que após o cozimento, cada dimensão dessa cerâmica diminui em 20%. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai ter uma cerâmica com suas dimensões um pouco reduzidas, certo? Essa redução é de 20% em cada uma das dimensões. Então, o que é que eu vou ter? Uma redução de 20% nos 30 centímetros e uma redução de 20% nos 15 centímetros. Você pode fazer o seguinte, calcular quanto é 20% de 30 centímetros. Você pode calcular por fora. Vamos lá. 20% de 30. Você pode cortar os dois... Um zero do 20, um zero do 30, com os dois zeros daqui de baixo. Pode fazer isso, simplificar. O que é que sobrou? 2 vezes 3. Então, 20% de 30 é 6 centímetros. Então, a redução foi de 6 centímetros após o cozimento, na dimensão do comprimento. Então, 30 menos 6, ficaria com 24 centímetros. A outra redução acontece na largura. Também 20% de redução. Então, vamos calcular. 20% de 15. Certo? Você pode cortar um zero do 20 com um zero aqui do 10. Do 100, perdão. Em cima fica 2 vezes 15. 2 vezes 15 é 30. 30 sobre o que sobrou lá embaixo, o que sobrou 10. Já que eu só cortei um zero. Simplifica tudo. Um zero com um zero. 3 dividido por 1, 3. Então, a redução na largura foi de 3 centímetros. 15 menos 3, 12. Certo? A pergunta que ele faz é, em relação à área original, qual era a área? 450 centímetros quadrados. A gente calculou. A área da base dessa peça após o cozimento ficou reduzida em... Então, vamos calcular a nova área, certo? Nova área, 24 vezes 12. Nova área, 288 centímetros quadrados. Ok? Professor, como é que eu sei qual foi o percentual de redução? Vamos encontrar. 450... Vamos para a regra de 3 agora, né? Equivalia aos 100%, certo? Inicialmente. Equivalia aos 100%. Aí, ó. A área passou a valer 288 centímetros quadrados. Então, houve uma redução de valor absoluto de quanto? Vamos lá. 450 menos 288. Houve uma redução de 162 centímetros quadrados. Então, quanto vale esse percentual? Qual foi o percentual dessa redução? O percentual X dessa redução. Quanto vale os 162 em percentual, né? Vamos lá. A regra de 3. Vamos aplicar. 450 vezes X, 162 vezes 100. 450 vezes X, 450X. é igual a 162 vezes 100, 1 e a 2 e acrescenta 2 zeros, né? 16.200. Então, X será igual a 16.200, dividido por 450. Você pode simplificar um zero aqui, com um zero, né? Fica 1620, dividido por 45. Resultado, 36% foi a redução da área da cerâmica após o cozimento. A área da peça após o cozimento. Ok? Então, letra C. Muita gente fez e me enviou. As resoluções estão muito boas. Apesar de que, cada pessoa resolve de uma maneira diferente. Eu não estou aqui para dar um critério, uma forma de resolução que seja, que tenha sua qualidade acima de outras. Não. Formas de resoluções, elas devem ser aceitas desde que tenham uma lógica em cima disso. Então, tá aí, pessoal. Vamos lá. Então, a partir de agora, com vocês, a gente vai trabalhar com juros, certo? Nós vimos na matemática financeira que muito das participações em situações tratam de porcentagem. porcentagem, que são, na verdade, valores que representam partes de um todo. Beleza? Porém, no mundo da matemática financeira e principalmente no cotidiano, nós estamos sujeitos a pagamentos ou recebimentos de quantias que não representam aquele valor inicial. Normalmente, são valores que estão acrescidos de outro valor. Esse outro valor, que foi acrescido ou que foi descontado, ele é chamado de juros. Tudo que é acrescido ou descontado, ele pode ser calculado em forma de juros. Então, de forma mais clara, o que é juros? Juros é a quantia que é acrescida ou descontada de um valor inicial, que pode representar para a gente ou pode representar para nós algo que está relacionado a uma taxa percentual daquele valor inicial. Então, valores não são acrescidos de forma arbitrária. Valores não são descontados de forma arbitrária. Existe, com certeza, um percentual em cima daquele valor inicial. E a gente vai ver já já que é chamado de capital. Capital inicial. Vamos lá. Vou pegar aqui para vocês. juros simples e também compostos. Vamos ver se está a tempo de falar sobre os compostos também ainda hoje. Então, vamos iniciar com juros simples. Olha só. Juros simples é o regime de capitalização simples. Corresponde a uma progressão aritmética onde os juros crescem de forma linear ao longo do tempo. Como mostra o gráfico abaixo, um capital de R$ 1.000,00 aplicado por 10 meses a uma taxa de 10% ao mês. Acumula um montante de R$ 2.000,00 no final. Então, o que a gente tem, pessoal? A gente tem que compreender quando é que um juros ele é tido como simples. Vejam só. O capital de início nessa situação R$ 1.000,00. Ok? R$ 1.000,00. Passados um mês passados um mês se ele diz que a taxa é de 10% a taxa de juros era de 10% ao mês ele quer dizer que a cada mês você terá um aumento ou um acréscimo de 10% daquele valor inicial. Então, você tinha R$ 1.000,00 passados um mês você acumula ou você acrescenta R$ 100,00 porque 10% de R$ 1.000,00 é R$ 100,00. Então, você passa a ter um que a gente chama na matemática financeira de montante de R$ 1.100,00. No próximo mês existirá novamente a aplicação da taxa taxa de 10% de novo em cima de quem? Em cima dos R$ 1.000,00. Então, veja eu terei mais R$ 100,00 de acréscimo só que eu já tinha o que? R$ 1.100,00 mais R$ 100,00 de acréscimo eu passo a ter R$ 1.200,00 e assim vai, gente. o que eu quero afirmar é que o acréscimo de juros simples ele se dá através de uma aplicação de uma taxa percentual sempre sobre o valor inicial o capital inicial certo? Como vocês podem ver se descrevemos um gráfico de juros simples esse gráfico é sempre uma reta se for acréscimo é uma reta crescente se for descontos é uma reta decrescente tá bom? mas sempre é uma linha reta vamos lá a gente compreender melhor então de forma mais direta o que é que é juros simples? é aquele em que a taxa de juros incide somente sobre o capital inicial ou seja não incide sobre os juros acumulados certo? neste regime a taxa varia linearmente em função do tempo por exemplo vou dizer a vocês mil reais aplicados a 10% ao período renderão sempre cem reais ao período se for aplicado em quatro períodos teremos o que? quatro vezes cem reais o que daria? quatrocentos reais se nós tivermos um período de seis meses nós teremos o que? seiscentos reais tá bom? porque sempre a taxa de juros é aplicada em cima do capital inicial a gente vai falar sobre juros simples de composto mas vamos compreender com uma exemplificação os juros simples tá? veja no exemplo se você me emprestar quinhentos reais hoje e eu lhe pagar somente daqui a três meses certamente você não ficará satisfeito em receber apenas os mesmos quinhentos reais não é mesmo? de fato como você foi generoso a ponto de me emprestar dinheiro merece uma bonificação por isso a essa bonificação dá-se o nome de juros se ao fim desses três meses eu lhe pagar seiscentos reais os juros foram de cem reais ok? vamos ocupar esse raciocínio pra gente entender o cálculo de juros simples e depois de juros compostos mas antes para juros simples veja só é voltando aqui o capital inicial qual é? quinhentos reais beleza? é o valor tomado como empréstimo nessa situação os juros qual foi? cem reais remuneração cobrada pelo empréstimo o montante é o acumulado o quanto o cara que emprestou vai receber ao todo ele vai receber quinhentos reais que ele emprestou mais cem reais que foi de juros certo? mais cem reais que foi de juros o que dá um montante de seiscentos reais esses três termos capital juros e montante eles são muito utilizados na matemática financeira cada um deles claro representa determinado aspecto da situação tá bom? é muito importante a gente ter em mente essa situação falando sobre juros juros normalmente a gente vai identificar pela letra J tá? como é que a gente calcula os juros nessa situação? eu sei que os juros foi de cem reais beleza mas o que o que leva esse valor ser de seiscentos reais? com certeza muito é identificado por isso aqui e que é a taxa de juros taxa de juros certo? outra coisa é o tempo ok? e c é o que a gente chama de capital ou se pode chamar de capital inicial aquela quantia lá do início gente o produto entra a multiplicação entra o capital inicial a taxa de juros lembrando taxa de juros é sempre um valor percentual tá? um valor em porcentagem então capital inicial vezes a taxa de juros multiplicado pelo tempo esse tempo esse tempo é que a gente tem que analisar a situação se o período está sendo dado em meses esse tempo tem que ser dado em meses se a taxa de juros ela é aplicada ao ano o tempo tem que ser medido em anos certo? se a taxa de juros é aplicada a cada mês então o tempo tem que ser calculado em meses se a taxa de juros é aplicada ao ano o tempo tem que ser calculado pela quantidade de anos se a taxa de juros é aplicada ao dia o que é possível também então o tempo tem que ser medido em dias certo? relacionar o tempo a gente tem que relacionar o tempo com de que forma a taxa de juros está sendo aplicada se há o dia se há o mês se há o ano ok? vamos lá é a mesma situação sim outra situação para a gente compreender melhor aqui vejam só o cálculo de juros simples é feito quando a taxa de juros incide sempre sobre o capital que a gente já falou por exemplo suponha que você tenha feito um empréstimo de mil reais e irá pagá-lo ao fim de três meses com juros simples de 5% ao mês qual o valor dos juros e o montante ao final do período vamos lá gente olha só o que a gente aprendeu que juros juros j é o produto entre capital inicial a taxa de juros e e o que? o tempo certo? o que a gente tem nessa situação? a gente tem o capital inicial que é de mil reais ele tomou emprestado mil reais a gente tem a taxa de juros qual é a taxa de juros? com juros simples trazendo aqui de 5% ao mês então a taxa de juros é de 5% o que eu disse a vocês a taxa de juros é sempre um valor percentual representado de forma em forma de porcentagem T é durante quanto tempo a taxa de juros foi aplicada ele diz aqui que o empréstimo ele irá pagar ao fim de 3 meses então vai durar aí um período de 3 meses ok? o que a gente vai calcular? vamos calcular os juros então juros será igual a capital inicial mil taxa de juros é de 5% e a gente lembra que 5% é o que? é 5 sobre 100 ok? vezes o tempo a taxa foi aplicada por um período de 3 meses então coloco aqui o 3 o que eu fiz? eu só substituí não calculei nada ainda só substituí os valores certo? vamos lá agora sim juros será igual a vamos multiplicar aqui eu tenho antes da gente multiplicar a gente pode até simplificar dois zeros desse 1000 com dois zeros aqui desse 100 aqui embaixo essa simplificação tem que ser compensatória com o numerador e o denominador o que sobrou lá em cima? 10 vezes 5 vezes 3 10 vezes 5 50 50 vezes 3 150 então o que é que eu tenho? os juros ao final de 3 meses foi de 150 reais aí eu venho para o montante o que é que é o montante? o montante é tudo é o capital inicial mais os juros certo? então o montante é tudo que eu vou pagar ao cara que me emprestou são os mil reais que eu peguei mais os juros de 150 que eu acabei de calcular mil mais 150 eu pagarei ao final mil 150 reais então a gente tem aí um exemplo claro de juros simples professor se eu esquecer as fórmulas eu posso ir calculando mês a mês pode tranquilamente vai demorar mais? vai mas pode fica ao seu critério por exemplo primeiro mês 5% de mil é 50 reais ao final do primeiro mês eu já pago mil e 50 reais se eu não pagar vamos para o segundo mês vai aplicar o que? 5% em cima dos mil de novo e dá 50 reais só que eu já estou devendo 1.050 aí eu tenho que somar 1.050 aos 9.50 reais já teria 1.100 ao final de dois meses ao final de três meses foi o que a gente calculou eu teria que pagar 1.150 reais vamos continuar vamos continuar vamos continuar mais um exemplo para a gente ficar rapaz da situação juros simples tá? diz o seguinte uma aplicação feita durante cinco meses a taxa de 6% ao mês rendeu 1.200 reais qual o valor do capital aplicado juros simples tá? juros simples veja a aplicação da taxa de juros ao mês de 6% foi feita durante cinco meses ok isso rendeu essa aplicação rendeu 1.200 reais a pergunta é qual o valor do capital aplicado então o que que a gente tem ó só pegar aqui quando ele diz a palavra rendeu quando ele diz a palavra rendeu 1.200 é porque foi a quantia que foi acrescida né? o quanto aumentou isso é até normal quando a gente diz ah coloquei tanto valor na poupança e isso rendeu sei lá 50 reais essa quantia que rendeu é o quanto aumentou não valor tudo que você tem não montando o quanto aumentou só então veja se ele rendeu 1.200 reais quer dizer que os juros foi de 1.200 reais certo? quer dizer que os juros foi de 1.200 reais quando a taxa de juros foi de 6% ao mês durante um tempo de 5 meses a pergunta é qual é o capital inicial que foi aplicado vamos para a fórmula juros é igual a capital inicial vezes a taxa de juros vezes o período de tempo na qual a taxa de juros foi aplicada claro a gente vai substituir esses valores certo? eu tenho já o valor dos juros gerou um juros de 1.200 foi o que rendeu os juros 1.200 será igual a capital inicial que eu não sei para encontrar vezes a taxa de juros a taxa de juros é de 6% 6% 6% é 6 sobre 100 isso a gente já aprendeu né? vezes o período de tempo ela foi aplicada durante 5 meses não está aí há uma diferença é claro porque o que eu quero agora é o capital inicial certo? eu quero o valor de c o que a gente tem aqui é uma equação beleza? a gente tem aqui uma equação então vamos lá a gente pode até repetir 1.200 será igual a capital inicial vezes vamos multiplicar aqui 6 sobre 100 vezes 5 então 6 vezes 5 30 sobre 100 ok? aqui eu posso ter 1.200 igual a c vezes dá para simplificar um 0 no 30 com um 0 do 100 que é 3 sobre 10 ok? daqui vamos para cá gente eu quero o valor de c então eu tenho que passar esse 3 sobre 10 para o outro lado o 3 sobre 10 aqui ele está multiplicando o c então ele tem que passar para o outro lado dividindo então c será igual a 1.200 dividido por 3 sobre 10 na divisão entre frações repete a primeira fração e multiplica-se pelo inverso da de baixo 10 vai para cima e o 3 para baixo a gente faz 1.200 vezes 10 1.200 vezes 10 12.000 12.000 dividido por 3 12.000 dividido por 3 4 1.000 1.000 1.000 1.000 a gente tem aí E se a taxa de juros for de 6%, aplicada durante cinco meses, isso vai render R$ 1.200. E é verdade, vamos pensar o seguinte, no primeiro mês, capital R$ 4.000, aplico 6%, 6% de R$ 4.000 é R$ 240, se você for aplicar sempre isso durante cinco meses, R$ 240 vezes 5 dá R$ 1.200 de renda, de acréscimo. Alguma dúvida, gente, sobre essa forma que eu fiz para calcular em algum ponto da resolução? Podem falar, tá? Fiquem à vontade. Bem, pronto. O que falamos até agora? Juros simples. É aquele no qual a taxa de percentual é aplicada sempre em cima de um valor inicial. Tá bom? Sempre em cima de um valor inicial. Juros simples, eles normalmente são utilizados quando uma pessoa empresta dinheiro à outra, em que essa pessoa tenta ajudar, né? Então, ela não quer que aquela pessoa pague muito dinheiro, ou seja muito lesada, então ela aplica o juro simples, porque as quantias de percentual são sempre analisadas em cima do valor inicial. Então, o crescimento acontece, só que não acontece de maneira muito rápida. Deixa eu limpar aqui. A gente chega. Não vou poder falar muito, porque o nosso tempo já está quase acabando, foram dois minutos. Mas eu queria começar com a ideia teórica a respeito de juros compostos. Vejamos, o que é juros compostos? Trata-se de juros sobre juros. Pode também aparecer com o nome de regime de capitalização composta. São acréscimos somados ao capital, ao fim de cada período de aplicação, formando, com esta soma, um novo capital. Logo, o juro não é sobre o capital inicial, mas sempre sobre o novo capital, formado com a soma das aplicações anteriores. E quer dizer, ele sempre vai acumulando, por isso o crescimento de um juros compostos é sempre exponencial. Ele aumenta muito rápido do que quando analisado os juros simples. Essa é a diferença básica existente. Só para a gente fazer uma analogia, ou até uma comparação, de uma situação que envolve juros simples e juros compostos. Por exemplo, uma aplicação de R$ 2.000,00, com juros de 2%, uma taxa de juros de 2% ao mês. Em juros simples, o que a gente teria? No primeiro mês, 2% de 2.040, acumulado, 2.040. No segundo mês, de novo, 2% de 2.040. No acumulado, 40 mais 2.040, 2.080. E assim vai. Sempre somando quanto? R$ 40,00, que é os 2% daqueles...